Fala, galera! Fala, pessoal! Aqui é o Ricardo Sônia falando. Pessoal, vamos para um vídeo novo aí, tá? Pessoal, hoje vamos falar sobre enraizadores, certo? A correria é muito grande. O pessoal aí deve fazer clones de frutíferas e plantas ornamentais. Aí vão testando métodos e métodos. Hoje, cada vez mais o mercado está mais corrido, né? A concorrência é muito grande. E cada vez mais são lançados no mercado aí produtos novos, produtos que dão uma ajuda nas nossas estaquias, né? Aí as pessoas fazem estaquias no substrato, na água, tá? Usando diversos tipos de produtos, desde produtos naturais, como o feijão, a tiririca, a lentilha, né? Que eu já usei aí, entre outros que eu já usei, também não deram certo. Outros deram, mas cada vez mais você vai treinando, vai se aperfeiçoando e vai usando técnicas cada vez mais avançadas. E isso é algo que é importante, pessoal, tá? Eu cheguei a usar, aqui eu tenho dois enraizadores aqui pra vocês. O feijão, tá? Que eu já uso há um tempo. E o da tiririca. Aí o que é que acontece? Aí você vai treinando, vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Aí você vai usar os produtos que são industrializados. Esses aqui, pessoal. No caso, existem alguns tipos diversos de enraizadores, tá? Desde de pó, tá? Líquido, tá? Comprimidos, pastilhas, gel. Aí, pessoal, fica ao critério da pessoa, né? Levando em conta que estaquita se é feita com apenas água, tá? Mas o resultado é muito baixo. Ele vai dar um resultado aí de 25% a 30% só. Isso aí é dito pelos técnicos do Embrapa. E pra a gente não ter perda, aí nós usamos desses artifícios aqui, que é pra melhorar a propagação das raízes, pra aumentar a propagação das raízes. Muitas vezes fazemos estaquia, aí a estaquia chega até a brotar, né? Nasce um brotinho, nascem algumas pequenas raízes. Aí é onde o hormônio entra, o hormônio vai entrar aqui, ele vai ajudar. A vitamina do hormônio vai ajudar a se propagar, vai propagar mais. Os brotos, né? E as raízes, eles vão puxar as raízes do tronco, vão aumentar justamente pra isso, pra evitar perca, que nem sempre a sua estaca vai funcionar. Ela vai germinar aí, ela vai brotar e vai dar pra funcionar. Bom, agora vamos falar sobre os enraizadores, né? Aí hoje no mercado nós temos, como eu falei, vamos deixar o natural de lado um pouco, porque eu já falei em um outro vídeo aí, vamos falar dos industrializados, porque os que a galera mais usa aí. Aí eu tenho aqui o forte enraizador, vamos falar um pouco dele. O forte enraizador, na verdade, ele não é um hormônio endolbotírico, tá? Ele é um fertilizante, certo? Tem muita, mas muita vitamina, ele é super concentrado, tá? Aí você, ele não usa por assim, você sobe na água aqui, ó. Eu tenho ele aqui, e ele é muito bom, pessoal. Já de usar um tempinho aí, tá me dando um resultado muito bom, tá? Antes eu usava só o pó, que é esse aqui, e a vitamina, tá? Que é esse aqui, o cloridato de T-amina. Aí eu vou falar, tem isso também. Outro que é muito usado aqui no mercado também, que é o IB, tá? Ele tem em algumas versões, 3.000, 4.000, 5.000 e 6.000. Eu tô usando aqui o mais forte, tá? Que é o ácido endolbotírico também, diferentemente do forte que você dissolve ele na água, tá? Põe, independente da quantidade desta aqui, da substrata, uma se você usa um valor maior, outros menores, aí isso aqui é pó, tá? Você vai pôr a ponta da sua estaca no pó e vai colocar no substrato ou na água. Eu prefiro colocar no substrato, tá? Depois eu vou falar os preços pra vocês aí, desses produtos aqui. Aí você vem a T-amina, o cloridato de T-amina também, tá? 3.000 miligramas. É muito bom, tá? Já usa um tempo. Mesma coisa do forte aqui, você dissolve na água, bate meio litro de água, põe de um dia pro outro, depois você coloca a sua estaca no vaso, né? E deixa lá, até fazer o enraizamento, o resto da água que sobra da T-amina que você pode usar pra tá regando aí. Mesma coisa do forte enraizador. Pronto. Vamos lá. Preço. Forte enraizador, tem umas versões 60 ml, meio litro e um litro, tá? 60 ml custa de R$16,90 a R$20,00, às vezes paga frete, às vezes não paga, Mercado Livre. Ou IB6.000, eu paguei R$9,99, R$10,00. Mais 7 de frete, tem R$17,90, por aí R$18,00, tá? E você pode tá comprando aí, 200 miligramas, ou 200 gramas, quer dizer, por R$60,00, tá? Frete grátis. Coloridade do Tiamina, tá? Tem BN1, B1 e outras marcas aí, tá? Depende do laboratório, eu tô usando o Vita1, dois engalocos aqui, ó, na caixa, tá? Tem um lá dentro, ó. Vem lá. São muitos comprimidos aí, é 300 miligramas. Você dissolve em meio litro de água, porque eu falei preço, R$9,99. E eu achei um que custava R$8,99, mas não tinha disponível. Eu pesquisando o preço, eu achei um de R$8,99, mas não tem. Muito barato, tá? Os benefícios do pó, você usa uma única vez, né? Como eu falei. O benefício desses aqui, do forte enraizador e da Tiamina, é o pó. Porque você tá... Você pode, além de... Quando você põe ele pra fazer... Colocar de molho, né? Se eu meger a sua estaca no produto, Quando ele sobra, você tá guardando a sobra aqui, ó. Pra tá regando as suas plantas, porque é um fertilizante, tá? Ele serve para rega, você pode tá regando as folhas da sua planta. E até o substrato também. Não coloca demais, tá? Porque pode tá matando a planta aí. Outras pessoas usam polivitamínicos, que é isso aqui, tá? Não indico ninguém tá usando isso aqui. Porque é caro, 24,76. Enquanto esse aqui tem 300mg, esse aqui tem apenas 50mg de Tiamina. Então, a planta, ela vai absorver só aquele pouquinho. O demais vai ser descartado. Então, eu acho que é jogadinho fora. Não indico que você tá usando. Pra mim, é jogadinho fora, tá? Fica a seu critério, querendo usar pra testar. Se tiver em casa, fica à vontade. Outro também que o pessoal tá usando aí, é comprimido, tá? Esse aqui, é de pirona, tá? Algumas pessoas estão utilizando isso aí, tá? Pra mim é uma coisa sem fundamento, tá? Não tem propriedade que favoreça ajuda nenhuma pra enraizamento. Mas fica a critério de cada um, tá? Eu usei, mas eu usei só pra curiosidade mesmo, mas eu sabia que não ia funcionar, tá? Pelo contrário, deu super errado, não favoreceu em nada. Caso você testou aí, funcionou, tá? É porque você usou, eu fiz de acordo com o que sugeriria no vídeo, claro que eu vi. Você usou em pequena quantidade e ruim na água. Logicamente, se você pôr qualquer estaca na água aqui, se você sabe fazer o procedimento correto, ela vai enraizar, tá? Qualquer estaca, qualquer estaca ela enraizar. Você coloca na água, mas, como eu falei pra você, a proporção é apenas de 25%, tá? E você usando o enraizador, você vai aumentar as chances pra 70% a 80%, se fizer da forma correta. Não existe produto mágico, pessoal, pra pegar aqui, ó. Não existe nada, nenhum. O enraizador, na verdade, ele não é uma mágica. Pra você pegar aqui, a estaca, pôr no enraizador lá, depois pôr no substrato e vai nascer a raiz. Ele vai puxar, não. A raiz vai nascer, aí não vai ficar aqui nisso aqui, ó. Vai nascer pouco de raiz aqui, justamente isso que vai servir o enraizador. Pra puxar a sua raiz, tá? Pra lhe favorecer e você não ter desperdício. Pra que eu comprei esse produto aqui? Não foi pra mim enraizar. Porque ele não é um enraizador, dito, pra puxar a raiz. Ele vai fazer a raiz nascer, não. Ele vai me ajudar, ele é uma vitamina, ele vai... Esse aqui é um fertilizante, esse aqui é um hormônio. São produtos diferentes, tá? Ou seja, ele vai me ajudar pra evitar que você tenha perca, que a coisa funcione, tá? Vamos ver que enraizou, mas enraizou pouquinha coisa, a planta ficou fraquinha. Então, na verdade, ele vai dar o suporte pra que a planta favoreça no enraizamento e no nascimento dos brotos, né? Pronto. Ô, pessoal, pra não ficar muito grande o vídeo aí, vamos deixar pra o próximo vídeo. No próximo vídeo, vamos falar sobre os enraizadores e qual desses aqui é o melhor, tá? Fica com Deus, deixa o seu like, se gostou. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.